Bom dia. Alguns anos atrás, no tempo quando o Alberto Jardim era Presidente do Governo Regional, muito se falava do contencioso das autonomias. Ora, essa questão, os pontos de divergência entre a região autónoma da Madeira e a República continuam na ordem do D, ainda recentemente com a vinda dos meios aéreos de combate a incêndios, vieram fazer os testes na região à revelia do Governo, da República e Regional, porque, ao que tudo indica, nenhum deles tinha conhecimento dessa vinda. E agora também com a entrevista do Carlos César Odiário, na edição de hoje, que diz que com o Governo PS, em Lisboa, a Madeira pede tudo. Isto tem a ver um pouco com o ano de eleições autárquicas também, que marca 2017, em que existem várias posições de força em que se atira a responsabilidade para Lisboa e para a Madeira, consoante seja um Governo PS ou PSD, ou uma candidatura PS ou PSD, neste caso. E nem a propósito, hoje também na edição do Diário, o PS apresenta uma proposta à Assembleia da República, em que pede que seja corrigida as transferências da Santa Casa da Misericórdia, ou seja, o valor das receitas que a Santa Casa recebe, através dos prémios que são registrados na Madeira, que implicaria um aumento de receita para a Madeira de 1 milhão para 15 milhões de euros.